12 de julho, próxima Rádio Cacique, fone 9, 92, 36, 87, 90. São 11 horas e 13 minutos, nós seguimos por aqui com a programação da tua Rádio Cacique, por meio do rádio no 92.7 FM, e eu cumprimento também você que está conosco via redes sociais, aqui no Facebook da tua Rádio Cacique, pra nós é sempre um prazer ter você também conosco via imagem. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem gerado muito debate aqui em Lagoa Vermelha, um assunto polêmico, inclusive partiu de um debate que a tua Rádio Cacique promoveu na última terça-feira com os candidatos a vice-prefeito aqui no município. Nesse debate que foi promovido no início da semana, foram levantadas algumas denúncias por parte de uma das candidatas, a candidata Viviane Enfermeira, que trabalha para a Secretaria de Saúde do município e agora concorre à vice de Marcelo Mesomo do Republicanos. Hoje nós vamos abordar então essas denúncias, e eu estou recebendo aqui o coordenador do Ambulatório do Colo, que realiza alguns exames de preventivo, que é o doutor Adalberto Valinetto, e que se dispôs a vir conversar conosco nessa manhã, doutor. E eu gostaria de cumprimentar o senhor, agradecer pela sua participação, mas a princípio pedir por que a Secretaria de Saúde não veio, ela também estava convidada, é a chefe, então responde pela Secretaria, por que ela não participa? Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes. Olha, na realidade, eu não sei como te responder isso aí, porque eu até que solicitei a Cris para poder vir aqui e esclarecer algumas coisas, e principalmente focado na questão dos exames de preventivo e do Ambulatório do Colo, porque me gerou uma preocupação, principalmente a questão onde foi falado, eu, na verdade, nem assisti o debate, mas várias pessoas vieram me abordar, me questionando, a respeito dos exames de preventivo, das lâminas de preventivo vencidas, tá? Eu não entendi bem isso, depois fui me informar, e aí sim eu vi a origem desse questionamento. O que me preocupa nessa situação, Ricardo? O que me preocupa é o seguinte, o exame de preventivo é um exame extremamente importante, é o que a gente tem hoje para a gente rastrear o câncer de colo. E eu aqui trabalho já com o Ambulatório do Colo há alguns anos, e na verdade, assim, todos os exames alterados que acontecem no município são encaminhados para esse ambulatório, aonde a gente dá o prosseguimento do diagnóstico, até a gente chegar à conclusão do diagnóstico, do tratamento quando viável em nível motorial, e depois do encaminhamento dos casos mais graves, onde tem que ser feitas cirurgias mais complexas. A denúncia foi grave, doutor, eu relembro aqui, porque a enfermeira Viviane hoje candidata à vice-prefeita, ela falou que algumas dessas plaquinhas estavam vencidas há seis anos, e mostrou algumas imagens desse material aqui para a rádio, mostrando ali a validade, né, que de fato tinha vencido em 2018. Ela falou que na época até relatou para os seus superiores, e mostrou também alguns prints de uma conversa que teve num grupo de enfermeiros em outubro do ano passado. De fato, o material vencido foi utilizado, doutor, para fazer exame? Olha, o que me foi passado, inclusive, me mostraram também esses prints, que na época foi até feito uma consulta com a sexta coordenadoria, e a sexta fez a consulta com os laboratórios. E o que foi respondido é que não tem problema, aquelas lâminas não são lâminas estéreis, então elas não têm vencimento. Aquelas lâminas, elas são usadas onde a gente coloca naquela lâminas o material que é coletado do colo, e aquilo é enviado ao laboratório. Aquela lâminas só é um veículo para você poder ver o exame no microscópio. Então aquilo não vence. O que a gente tem que preocupar na lâminas é se ela está íntegra, se ela não está quebrada, se ela não está com fissuras, e isso a gente, no momento que coleta o exame, você vai pegar. Se a lâminas não está quebradas, tem alguma fissura na lâminas, está trincadas, você vai descartar, porque ela não, mesmo que seja uma lâminas zero quilômetro, ela não serve porque ela vai atrapalhar no momento do exame. Fora isso, o tempo de fabricação da lâminas não vai prejudicar o exame, não vai alterar o exame. Então aquela lâminas é usada como um veículo só para levar até o microscópio. A gente passa o material naquela lâminas, fixa esse material e ele vai. Então não é uma lâminas estéreo, por exemplo, e ela não compromete o resultado do exame. Isso foi respondido pelo próprio laboratório. Ou seja, uma dúvida que pode acontecer, poxa, mas será que o meu exame deu alterado porque aquela lâminas estava vencida? De forma nenhuma. Então essa foi a minha preocupação. Porque é um exame de extrema importância e a gente não pode deixar o paciente desacreditar da forma que o exame está feito. É claro que o senhor não é o secretário de saúde, mas há um registro lá atrás dessa denúncia, de fato, aconteceu no ano de 2023? Eu não sei se tem esse registro, mas eu vi que me mostraram que teve um print que foi questionado na época. Olha, essas lâminas estão vencidas. Será que tem problema em serem usadas? Isso foi mandado para a sexta corredoria, que fez uma consulta no laboratório, esses laboratórios que fazem os exames, que leem os exames ali, que não comprometem. E realmente não comprometem. Eu faço isso há 32 anos e nunca houve essa preocupação de lâmina vencida. Assim, lâmina quebrada. Às vezes, no próprio transporte, se a lâmina quebra, aquele exame está em possibilidade de ser feito. Aí, às vezes, é remarcado, muitas vezes é remarcado o exame. Mas o fato de ela ter sido fabricada há mais de cinco anos ou menos de cinco anos não vai comprometer em nada o exame. É que fica um medo, né, doutor? Porque a pessoa pensa, poxa, se a lâmina está vencida e se esse vencimento ocorreu há seis anos, né? Porque isso, o número também é impressionante. Outro material não pode estar vencido também, que está sendo utilizado pela Secretaria de Saúde? Olha, o que acontece, Ricardo, o que é do meu conhecimento? Normalmente, o enfermeiro da unidade é responsável por tudo isso aí. Se você precisa de um material, você vai olhar o material, o que é feito normalmente? Você vê a validade desse material. Se esse material não está no prazo de validade, ele é descartado. E isso é responsabilidade do enfermeiro de cada unidade. E ninguém vai usar um material vencido, principalmente um material que vai ter contato direto, por exemplo, com a pessoa, ou uma medicação vencida. Isso é responsabilidade de cada unidade. Então, eu não creio que ninguém vai usar um material vencido. E vence, muitas vezes vence, porque se compra, às vezes, grande quantidade e parte do material não é utilizado. O que não é utilizado é descartado. Isso é responsabilidade do enfermeiro de cada unidade. E eu acredito, e conheço quase todos, já trabalhei diretamente com quase todos, que eles têm uma extrema responsabilidade em relação a isso. Você pensa bem, todo o funcionamento da unidade está na administração do enfermeiro. Então, é responsabilidade deles. Se eles identificam o material que está vencido, o que se faz? Descartam o material vencido e solicitam ao Mochão de Defado, eu envio de novo material. Isso é a rotina e sempre foi feito desse jeito. Eu desconheço o fato de você ter usado, pelo menos desde que eu estou aqui em Lagoa, há 20 anos, ter usado um material que não estivesse no prazo de validade. Porque isso é checado. Isso é rotina. A gente tem que ter critério. É igual piloto de avião. Quando você vai erguer um avião do chão, você tem que fazer um checklist. É a mesma coisa funcionando na saúde. No hospital é a mesma coisa. Toda pessoa que vai fazer uma medicação, você vai confirmar se aquela medicação é a que está indicada para ser feita e se está no prazo de validade. Ah, não está no prazo de validade, se descarta aquilo ali. Obviamente, essa é a conduta sempre. Isso é responsabilidade da pessoa que gerencia a unidade. Idealmente, e eu gostaria de fazer essa pergunta para a secretária, mas como infelizmente ela não vê a entrevista, eu faço para o senhor. Em algum momento, então, houve a orientação de que fosse usada as lâminas porque não havia problema, apesar do... As lâminas de preventivo não colocam em risco o isolamento, porque elas não são lâminas estéreas. Sim. A gente, por exemplo, coloca o DIU. Se eu vou pegar um DIU e olho que ele está vencido, eu não vou colocar, você vai descartar. Agora, o fato da lâminas de preventivo estar vencida ou não, ela não vai fazer diferença no resultado do exame. E tinha um outro produto, alguém falou a respeito de um fixador. Não foi falado no debate, mas depois também... É, o fixador, sim. O fixador pode, se ele tiver vencido, alterar o exame. Mas, mesmo assim, caso você use, que a gente também não usa, mas caso se use o fixador, ele não vai fixar de acordo. O exame não vai... O laboratório não vai conseguir fazer o exame. Então, vai... O exame sem condições de ser lido, você vai repetir o exame. Então, mesmo que você tenha um fixador vencido, que não é o caso, a lâmina a gente nem se preocupa com o vencimento de lâmina. Isso é bobagem. Mas o fixador, se você, por, sei lá, uma distração, se eu usar um fixador vencido, o máximo que vai acontecer é o laboratório mandar de volta, falar, olha, ele não conseguiu me fixar a lâmina, o exame não foi feito. Você repete o exame. Ou seja, não compromete em nada o paciente, nem o resultado do exame em si. Essa é a minha preocupação. Por quê? Pessoas deixarem de fazer o exame por esse questionamento. Nós vamos entrar agora no outubro rosa. No outubro rosa, a gente fala muito em prevenção de câncer de mama e de colo de útero. A gente faz uma campanha muito grande em cima disso. E não pode ficar dúvida. As pessoas têm dúvida. Isso não pode gerar dúvida. Por isso que eu fiz questão de vir aqui. Sem conotação política nem nada. É preservar realmente o que o ambulatório do colo hoje faz na água vermelha. Então, o uso de lâmina que já está vencida não muda em nada o resultado do exame. Isso, inclusive, na época foi consultado no laboratório. O fixador da lâmina pode sim, mas não que ele vai alterar o resultado. Vai ser enviável, vai ser impossível, porque ele não vai fixar. A lâmina vai chegar lá sem fixação. Você não consegue preparar essa lâmina para levar para fazer o exame no microscópio. Porque o fixador, para que o ouvinte também possa ilustrar na própria cabeça, ele faz grudar o material que foi coletado. Eu vou explicar exatamente como é que funciona. Como é que funciona o exame de preventivo? A gente passa um aparelhinho na vagina da paciente, onde você vai localizar o colo. Localizado esse colo, a gente tem uma espátula, que chama espátula de aire, e tem uma escovinha. O que a gente faz? A gente faz um raspado desse colo com essa espátula. É indolor. A pessoa nem percebe isso. E com essa escovinha. Isso, então, depois a gente passa nessa lâmina, que é uma lâmina de vidro transparente, e põe o fixador nela. Essa lâmina é colocada numa caixa. Nessa caixa vão, assim, oito lâminas, tá? E é identificado o nome da paciente, as iniciais da paciente e o número da lâmina, para a gente saber qual lâmina pertence a qual paciente. O laboratório vai, então, ele vai preparar essa lâmina, ele vai fazer uma coloração, que chama coloração de Papa Nicolau. Por isso que o exame chama Papa Nicolau. Papa Nicolau era um médico americano, professor da Universidade de Nova York, que inventou essa coloração. E, a partir daí, nós conseguimos, então, fazer esse rastreio do câncer de colo. Isso é corado e se levado num microscópio, aonde o laboratório, um técnico, um patologista, vai avaliar se tem alteração naquelas células que foram fixadas ali. Se você, se o seu fixador não está de acordo, ele não vai fixar. Você não vai conseguir fazer essa coloração, você não vai conseguir ver o exame. Aí o laboratório considera essa lâmina, e não foi possível fazer o exame devolvido. Outras situações podem acontecer, um dessecamento da lâmina. Às vezes você está num ambiente com um ar-condicionado muito forte, se você demora um pouquinho em colocar o fixador, essa lâmina pode ser dissecada. Não porque o fixador ou porque a lâmina está estragada. Então, não compromete o resultado, na verdade. Então, essa é a minha preocupação. O pessoal não deixe de fazer o exame com essa preocupação. A lâmina não interessa se ela está vencida ou não. Ela é uma lâmina de vidro. Ela só serve para você passar esse material para ser olhado no laboratório. Doutor, um outro problema que foi relatado é com relação às sondas de alívio dos pacientes, que eu entendo que deve ser para a urina, que também estavam vencidas. O senhor também tem alguma informação a respeito desse assunto? Não. Essa informação eu tive depois que falaram. Você pode ter lâmina, você pode ter sonda vencida, mas o que você vai fazer? Se você viu que a sonda está vencida, você não vai. Por isso que sempre o enfermeiro vai checar, o técnico vai checar. Isso é procedimento padrão. Se está vencida, você descarta. Você pega a sonda que não está vencida. Normalmente, o que se faz em todas as unidades de saúde, independente de ser posto de saúde, de ser hospital, de ser... É checado todo o material que está vencido, ele é descartado. Isso é responsabilidade do enfermeiro, ele é descartado. E você vai solicitar novo material no almoxarifado. Então, normalmente, não se usa um material vencido. Agora, eu posso muito bem chegar lá no ambulatório, pegar vários materiais vencidos e fotografar e mandar para a pessoa. Está vencido. O está vencido não quer dizer que ele está sendo usado. É uma distância muito grande. Ah, eu não tenho. Se você não tem, você vai solicitar no almoxarifado que encaminhe um lote novo daquele material. Eu trabalho com um material que é uma pipeta. Ela é muito específica para um determinado exame. Eu tenho sempre o cuidado de checar, que não se compre muito para não vencer. Mas sempre, igual ao DIU. Sempre que eu vou colocar o DIU, eu vou checar se aquele DIU está vencido ou não. Graças a Deus, hoje nós não temos mais DIU vencido na água, porque a gente coloca muito. Então, circula muito. Material que é pouco usado tende mais a acontecer. Mas isso é como a responsabilidade do enfermeiro de checar. Claro que você vai checar e vão ter situações, principalmente material que é pouco usado, de estar vencido. Se está vencido, descarta e solicita o novo. É a mesma coisa que você chegar no mercado. Tem coisas que vencem na prateleira do mercado. O que cabe é o dono do mercado tirar aqueles produtos da prateleira e colocar os que não estão vencidos. Então, assim, eu não tenho a preocupação de que está sendo usado qualquer coisa vencida, porque eu sei que os enfermeiros de Lagoa Vermelha, eles são muito responsáveis. Pelo menos todos que eu trabalhei até hoje. Entendeu? Sim. Uma pergunta que eu também faria à secretária, se ela estivesse aqui, que é com relação a uma possível penalidade desses enfermeiros. O profissional pode ser responsabilizado por utilizar um material vencido, doutor? Com certeza, porque isso é a responsabilidade do enfermeiro. Por isso que eu te falo, a qualidade técnica dos nossos enfermeiros de Lagoa Vermelha é muito boa. Então, eu tenho certeza que eles não usariam um material vencido. Vai ter? Vai. Porque cabe a nós, profissionais da saúde, todo o material que eu uso, eu checo. Entendeu? Então, não tenho essa preocupação. Doutor, a enfermeira, no caso, ela foi advertida? Ela recebeu alguma advertência? Qual enfermeira? A que fez a denúncia, no caso, a candidata agora. Eu não sei te dizer a respeito disso aí, né? Então, a gente precisaria ouvir a secretária. Nesse sentido, até ela me mandou uma mensagem. Ela fala que... Deixa eu abrir a câmera aqui também, para que eu possa trazer o relato. As sondas... Isso foi o que disse Cristiane Matos, que é a secretária de saúde aqui de Lagoa Vermelha. As sondas não têm nenhum registro do material vencido. A única profissional que relatou essa situação foi a candidata, que vai esclarecer isso com o controle interno da Prefeitura, junto com o processo administrativo. Então, é possível, né? É, porque é o que eu estou te falando, Ricardo. Eu não estou aqui defendendo A ou B. Eu estou aqui porque me preocupou muito, principalmente, a questão dos preventivos, que é a minha área de atuação. A minha preocupação é que as pessoas deixem de fazer esse exame preocupados com a qualidade dele. Então, não se preocupe, porque não tem nenhum desse tipo de problema aqui em Lagoa. Agora, se você encontra um material... Cabe ao enfermeiro ter essa noção de material que está vencido. Se um técnico vai colocar, ele reporta para ele e fala, isso aqui nós não vamos usar porque está vencido. Sim, ele vai fazer o quê? Ele vai separar isso e vai descartar. Eu posso muito bem fotografar isso e usar isso do jeito que eu quiser. É, entendeu? Então, assim, aí é uma outra situação. Já tive, nas minhas mãos, um dia o vencido. Logo no início que eu comecei a fazer, porque venci, infelizmente, porque descolocava muito pouco. Nós simplesmente descartamos aquele e pegamos nós. Mas eu podia muito bem ter fotografado aquilo ali e feito o quê com aquilo, eu não sei. Aí cabe a consciência de cada um. Doutor, muito obrigado pela sua seriedade em vir abordar esse assunto, porque não é só uma questão política, como a gente falou, é de saúde pública, né? É um assunto que gera muita preocupação, porque é aquilo, né? A pessoa acaba, às vezes, imaginando. Poxa, se tem algo vencido aqui, pode ter mais. Meu exame foi feito, está de acordo, posso confiar no resultado? Então, segundo o seu relato, pode confiar no resultado. E quem tiver alguma dúvida, pode procurar também o ambulatório do Colo. É exatamente isso, cara. Assim, na verdade, o que me fez vir aqui foi eu pedir a Cris, a secretária, para eu poder vir aqui, porque me preocupou muito a questão do preventivo. De repente, o pessoal deixar de fazer, o pessoal deixar de confiar no resultado do exame. Um exame tão importante que a gente faz, e é um exame que é feito em grande volume, né? E agora nós vamos entrar no outro burroso, que nós vamos cansar de falar em prevenção. Então, a minha preocupação maior foi essa, em vir aqui para esclarecer. Não tem nenhum problema com o exame de preventivo. E aproveitar o momento, obviamente, que é uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui. Tem 20 anos que eu estou em Lagoa Vermelha. Eu conheço a qualidade dos enfermeiros que trabalham em Lagoa Vermelha e me orgulho de trabalhar com eles. Todos muito competentes, todos fazem o que tem que fazer. De vez em quando, puxam a nossa orelha também, porque a gente quer fazer alguma coisa diferente. Eles são os chefes da unidade. E também a qualidade dos nossos técnicos de enfermagem, que são todos muito responsáveis. Claro que no universo de 100%, você vai ter um que outro que não seja lá uma Brastemp. Mas eu acho que nós não temos que ter essa preocupação devido à competência dos profissionais que estão trabalhando aí. Obrigado pela sua entrevista, doutor. A Rádio Cacique está à disposição. Valeu, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, encerramos aqui com o pessoal da live, mas daqui a pouco a gente já segue com o programa temática na tua Rádio Cacique. Um espaço com a maior variedade de artigos para o seu churrasco e chimarrão. Conheça Chimas e Churras, também com pacas.